Final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, primeiro jogo aqui no Maraca Já estou aqui, olha o ingresso, que lindo, que lindo, além de ser da final Enfim, hoje é a final, espero que hoje, por ser o primeiro jogo, e sei que no Maracanã O Flamengo, é, foi porra, foi porra, foi porra, foi porra, foi porra, foi porra atrás do resultado Foi porra atrás da vitória, porque isso é o que a gente mais precisa Por ser o primeiro jogo, a gente tem que chegar pelo menos no segundo jogo Pelo menos com alguma vantagem, ou com algum gol a mais Pra gente conseguir pelo menos um resultado bom, porque a gente precisa ganhar essa final Porque esse é o jogo mais importante do Flamengo aqui no Maracanã esse ano Então, é, e é o jogo mais importante que o Flamengo vai conseguir jogar até então Porque agora é só essa final e o campeonato brasileiro Porque o Flamengo já está muitos pontos atrás do líder E o Flamengo também está jogando meio assim, né, no brasileirão, já mexeu meio que de lado Então eu espero que o Flamengo dê o máximo no jogo de hoje Porque é super importante pra gente estar no segundo jogo Lá no Urumbi, que vai ser mais complicado por ser lá e não ser no Maracanã Então, vamos Flamengo! Enfim, é isso Então eu espero que o Flamengo dê o máximo no jogo de hoje Pra poder chegar no segundo jogo e estar com uma vantagem Então o Flamengo ganhe, porra até o resultado E o resultado bonito, o resultado bom Enfim, é isso É... estou muito confiante, mesmo tempo um pouco nervosa, um pouco preocupada Porque o último jogo não foi resultado bom Foi resultado bem ruim até Foi resultado bem abaixo do que a gente espera Da expectativa que a gente cria do Flamengo Porque o Flamengo-Granol tem um elenco bom Então, enfim Agora que já disse tudo isso, espero que a gente ganhe hoje E já estou no Maracanã Como tá lindo isso, cara Tá muito lindo Só olhando assim Isso porque ninguém ainda começou a balançar bandeirinha, nem nada E tá muito lindo, cara Meu Deus Por favor, Flamengo, faz sua parte hoje Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! E essa casa, vamos, vamos, vamos! O meu bando saciador, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A bandeira da cor, a bandeira da cor, a bandeira da cor, o Paraná é o nosso, vai começar a manifestar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Ayang Nós não fomos retribuídos da forma que a gente merecia ser, a gente merecia uma vitória, porque como eu disse, o jogo hoje era necessário uma vitória, ter o jogo de lado. Às vezes só vai ser maior, porque vai ser lá no Morumbi, não vai ser aqui, não vai ser aqui no Maracanã. Então, decepcionante, decepcionante. O jogo como se fosse nem parecia que era a final. Música